O Ministério da Saúde incorporou a lista de medicamentos oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, os contraceptivos injetáveis de aplicação mensal, acetato de medroxiprogesterona mais o cipionato de estradiol e o algestona acetofenida mais o enantanto de estradiol. A portaria com a decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. As áreas técnicas terão prazo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS.